Música 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 Meu sistema é diferente, programo meus passos, identifico o inimigo, a presa e os cabaços, é dali que sempre começa, todo tiroteio, mas se a mente for fértil, não tem problema. Não tem problema, cê feio. Música Errado é muito humano e eu aprendo com ele, mas se manter estagnado é coisa pra aquele cara que vive na internet vendo o tempo passar. Música Bota mais no copo ali. Música 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 Música